R$ 15.000 por ano. Esse é o custo adicional aproximado com manutenção, combustível e trocas de pneus para um único carro, por acelerar ou frear em excesso, ou até mesmo por curvas bruscas constantes. Isso se torna ainda muito pior para veículos médios e pesados. Saber como seus veículos são conduzidos é crucial para reduzir esses gastos. Vamos dar uma olhada em como o painel da Cobre pode te ajudar a ter essa informação? No painel, você consegue visualizar a nota geral da sua frota e como isso se compara com veículos de outras empresas. Além disso, você acompanha a evolução de cada um dos seus motoristas. Mais abaixo, você consegue ver também os detalhes de aceleração, frenagens e curvas bruscas, para poder indicar para cada motorista onde ele pode melhorar sua condução. Além de toda a economia que a análise pode trazer, o controle do modo de condução dos nossos motoristas é extremamente importante para garantir a segurança deles, podendo, inclusive, evitar acidente. Para saber mais, acesse nosso site www.cobre.com.br www.cobre.com.br www.cobre.com.br